Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, 27 de fevereiro. Já estamos no ar com o Brasil em dia. Brasil confirma primeiro o caso do coronavírus em São Paulo. O paciente tem 61 anos e esteve recentemente na Itália. A família dele também está sendo monitorada. Ministros se reúnem na Casa Civil. O governo vai iniciar campanha nacional para esclarecer a população sobre a doença. E veja também, apesar do crescimento no número de casos em todo o mundo, a OMS reforça que o vírus tem pouca resistência e baixa taxa de mortalidade. Fique com a gente. O Brasil em dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos. Estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais. Com o primeiro caso confirmado do coronavírus no Brasil, os governos federal e estaduais começam a fazer a lição de casa. O país já vinha se preparando para essa possibilidade. A gente vai conversar agora com a nossa repórter Luana Karen, que tem outras informações para a gente. Luana, essas decisões saíram de uma reunião ontem à noite com vários ministros. Não é isso? Bom dia para você. É isso mesmo, Carla. Bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. As palavras de ordem do governo federal são prevenção, combate e cautela. Por isso, será lançada nas próximas semanas uma campanha nacional de esclarecimento sobre o novo coronavírus. A ideia é orientar sobre medidas de prevenção, como higienizar as mãos com álcool. Os sintomas também parecidos com o da gripe, como febre e tosse. E em caso de dúvidas, as pessoas podem ligar para o telefone 136. O Ministério da Saúde quer combater as fake news, que são comuns em ocasiões como essa. Então, só mais uma vez, relembrando, o telefone de esclarecimento é o 136. Ainda de acordo com as autoridades, as unidades básicas de saúde estão preparadas para atender os casos que vierem a ocorrer, com salas de triagem e leitos disponíveis para cuidados intensivos, se for necessário. Além do caso confirmado ontem em São Paulo, o Ministério da Saúde monitora outros 20 casos suspeitos. Carla? Agora, Luana, essas ações, só para reforçar, saíram de uma reunião ontem à noite com os ministros de Estado, né? Exatamente. Carla, respondendo agora a sua primeira pergunta, assim que foi confirmado o primeiro caso da doença no país, além de uma reunião do ministro Mandetta com técnicos do Ministério da Saúde, o ministro da Casa Civil, General Braga Neto, convocou uma reunião do Grupo Interministerial de Emergência. Nove ministros participaram para poder alinhar os procedimentos. Vamos ver como foi. Oito ministros se atualizaram sobre as medidas de monitoramento já implementadas, incluindo notificações de portos, aeroportos e fronteiras. Ficou definido que o país entra agora na fase de contenção. De acordo com a Casa Civil, todos os estados já enviaram ao Ministério da Saúde seus planos de ação para enfrentamento à doença. E o Ministério da Saúde fez licitação para aquisição de equipamentos de proteção individual, como máscaras, para ampliar os estoques já disponíveis em todas as unidades da federação. O ministro Luiz Henrique Mandetta citou alguma das ações decididas nesta reunião. Você pega o Ministério da Cidadania, eles têm lá, eles têm o pessoal do LOAS, do BPC, são pessoas mais frágeis, tem o Bolsa Família. Aí você pega o ministro Moro, ele tem uma população carcerária de quase 500 mil pessoas em regime fechado. São pessoas que estão aglomeradas, que estão em um regime de privação de liberdade. Você tem relações exteriores, o ministro Ernesto, com toda essa informação para os outros países, trânsito de informações. Seu ministro Fernando, da defesa, com toda essa questão relacionada a fronteiras, a logística. Todos eles, de uma maneira ou de outra, o Ministério da Saúde comunica as suas impressões, as suas preocupações, para que cada um vá pensando, cada um vá colaborando com essa posição de muita unidade que o governo vem tendo desde o início desse trabalho. Agora, Luana, mudando um pouquinho de assunto, o presidente Bolsonaro já está de volta à Brasília? Já sim, Carla. O presidente Jair Bolsonaro voltou ontem à Brasília, depois de passar o carnaval em Guarujá, no litoral de São Paulo. Ele está, nesse momento, reunido aqui no Ministério da Defesa, com os ministros da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, e da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Também participam dessa reunião os ministros da Advocacia Geral da União, do Gabinete de Segurança Institucional, da Casa Civil e da Secretaria de Governo. A pauta da reunião não foi divulgada, mas a gente sabe que o governador do Ceará, Camilo Santana, pediu a prorrogação das forças militares no Estado. O decreto de garantia de lei e ordem vence amanhã. Então, há expectativa de uma resposta do governo federal sobre esse pedido, se vai aceitar ou não a prorrogação das forças militares lá no Ceará. Outro assunto que deve entrar na pauta dessa reunião aqui no Ministério da Defesa é a atuação das forças armadas na prevenção e no combate ao novo coronavírus. Carla, voltamos com você. Obrigada, Luana, pela sua participação. E o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, também descartou a hipótese de o Brasil limitar o ingresso de estrangeiros como forma de tentar dificultar a disseminação do novo coronavírus. Segundo o ministro, a interrupção de voos não seria eficaz. E o Ministério da Saúde informa que o paciente infectado está em casa sendo monitorado e passa bem. O Brasil é o primeiro país da América do Sul a confirmar um caso de coronavírus. O exame que confirmou a doença COVID-19 foi feito pelo laboratório de referência Adolf Lutz. O paciente é um homem de 61 anos que esteve no norte da Itália, região considerada foco de surto da doença na Europa. Ele retornou ao Brasil na última sexta-feira. O diagnóstico veio na segunda no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, cidade em que ele vive. É mais uma gripe que a humanidade vai ter que atravessar. Das gripes históricas com letalidade maior, ela se comporta bem a menor e ela tem uma transmissibilidade similar a determinadas gripes que a humanidade já superou e já passou. O Brasil já havia adotado o status de emergência em saúde pública de importância nacional, mesmo antes da confirmação de um caso da doença. Agora, uma das medidas é localizar e monitorar as pessoas que tiveram contato com o paciente. A Anvisa solicitou a lista dos passageiros que vieram para o Brasil no mesmo voo. O Ministério da Saúde tem um comitê de operação de emergências. Estamos discutindo com especialistas para tomar as melhores medidas possíveis de acordo e proporcionalmente a cada cenário e cada risco. Além do caso confirmado, o Ministério da Saúde monitora outros 20 casos suspeitos do novo coronavírus no Brasil. Dois na região nordeste, 16 na região sudeste e dois na região sul. Outros 59 casos foram descartados. O ministro Luiz Henrique Mandetta reforça os cuidados para evitar a transmissão da doença. Cuidados com higiene, etiqueta respiratória. Teve gente que achou graça nesse termo, mas é o termo correto, é o termo que a gente utiliza na ciência, que é você lavar as mãos, lavar o rosto com água e sabão. Água e sabão, todo mundo tem. O brasileiro precisa aumentar o número de vezes que lava as mãos e lava o rosto durante o dia. E o governo de São Paulo criou um centro de contingência para monitorar casos suspeitos do novo coronavírus. O primeiro caso de coronavírus no país foi confirmado a partir de exames feitos aqui no Instituto Adolf Lutz, laboratório de referência científica e credenciado pelo Ministério da Saúde. O homem de 61 anos é morador da capital paulista e esteve no norte da Itália entre os dias 9 e 21 de fevereiro. O paciente foi atendido no Hospital Albert Einstein na segunda-feira, que o encaminhou para tratamento em casa pelos próximos 14 dias. A decisão foi tomada porque o estado de saúde dele é bom. Com a confirmação do caso, o governo do estado de São Paulo vai formar uma frente com hospitais privados. O Brasil, neste momento, é um país que passa pela sua estação de verão, onde há a menor possibilidade da transição do vírus. Diferentemente, é só olhar o mapa do que acontece nos países mais envolvidos, que estão em período de inverno e outono. Então, vírus gosta de frio, não gosta de calor. Nós não sabemos como o vírus vai se comportar no Brasil ainda. Segundo o comitê, a situação em São Paulo está sob controle. Apesar do paciente ter tido contato com pelo menos 34 pessoas, nenhuma delas tem sintomas da doença. Os familiares já estão todos contatados. A orientação é que eles estejam atentos à sintomatologia e não, quando tiver a sintomatologia, que nós orientamos, nós entramos em contato por telefone, por visita domiciliar. Se tiverem a sintomatologia, já procurem um serviço de saúde. Com o crescimento de casos do novo coronavírus, aumenta também a preocupação das pessoas. E, diante disso, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, informa que a doença tem uma taxa de mortalidade baixa e grupos de risco específicos. Vamos, então, agora ao Rio de Janeiro, conversar com a repórter Alessandra Lago, que tem outras informações para a gente. Olá, Alessandra, bom dia para você. Oi, Carla, bom dia. É isso mesmo. A taxa de mortalidade pelo novo coronavírus é de cerca de 2%, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Na China, onde estão concentrados 96% dos casos, a taxa é ainda menor, 1%, já que as pessoas começam a desenvolver anticorpos contra a doença. Os grupos de maior risco são adultos, com 60 anos ou mais, gestantes e crianças menores de 2 anos. Até agora, nenhuma criança na faixa entre 0 e 9 anos morreu vítima do novo coronavírus. Segundo a OMS, a probabilidade de contaminação por meio de mercadorias comerciais é pequena. Isso porque o vírus é pouco resistente no ambiente e a diferentes condições de temperatura. Por ser pouco resistente, o novo coronavírus pode ser morto por produtos de limpeza, como o álcool a 70% e a combinação de água e sabão. Rússia, China e Estados Unidos já pesquisam uma vacina e a China espera ter a epidemia sob controle no fim de abril. Carla. Obrigada, Alessandra, pela sua participação. Durante o feriado de férias escolares ou feriados prolongados, como agora no Carnaval, os estoques de leite humano costumam ficar reduzidos. Os primeiros meses do ano são os que têm o menor número de doações. Segundo o Ministério da Saúde, o mês de janeiro apresentou um dos mais baixos índices já registrados em torno de 10,7 mil litros de leite doados. O leite materno possui tudo o que o bebê precisa até os seis meses de vida. Assim, a doação de leite é uma importante estratégia para a redução de mortes em bebês. E para doar, basta procurar o banco de leite humano ou o posto de coleta mais próximo da sua residência. Outras informações, é só ligar no Disque Saúde, no número 136. E quem disse que Carnaval não combina com preservação do meio ambiente? Aqui na capital federal, um dos blocos de rua da cidade deu exemplo e mostrou que é possível. Tem fantasia, adereço e rosto colorido em todo canto. Confete também não falta. Glitter e purpurina, então. O Carnaval é uma festa. Mas o ideal é que o meio ambiente também se sinta bem na folia. Esse especialista em sustentabilidade lembra que confete e serpentina têm muita tinta. Já glitter e purpurina são compostos basicamente de plástico. Eles entram no grupo dos microplásticos. E os microplásticos têm um problema sério, porque eles são descartados. Por exemplo, uma pessoa que usa glitter ou purpurina, quando toma banho, aquilo sai do seu corpo e vai para o esgoto. A boa notícia completa, o especialista, é que tem alternativa. Material biodegradável, por exemplo, é muito fácil encontrar na internet ofertas de confetes feitos de folhas de árvores. É uma opção. O Patubatê, um dos blocos da capital federal, entrou no clima. Esse é um exemplo de carnaval sustentável aqui de Brasília. O bloco abusa da percussão e de material reciclável. Teve até oficina na apresentação do bloco. As filhas do Pedro adoraram a novidade. Elas estão se divertindo muito. Na verdade, gostaram mais de fazer as colares do que de seguir o bloquinho. Esse é um bom exemplo de material reciclável que vira adereço de carnaval. Aqui tem sacola plástica e garrafa PET. O Lucas, que faz esses adereços, tem mais exemplos para a gente, não é isso, Lucas? Aqui eu tenho um broche, que é feito com tampinhas de garrafa, feito para colocar na roupa. E temos também um colar feito de garrafa PET. Tem que ser cada vez mais explorado e praticado, não só no carnaval, mas em todos os outros segmentos. Acho que é importante preservar a natureza e, ao mesmo tempo, entretenimento para o povo. Bem, nós ficamos por aqui, mas você também pode nos acompanhar pelas nossas redes sociais. Nos vemos amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri